Umbrella Corporation Tem que queim, gente, tá gravando Tô com a fé Poema? Não, fala pra teu amor esperar um pouco Tá Boa, Nomad Fala pro Nat, Zeke, ele sempre foi ruim Tá quente Passando, Bodó Quê? Boa Tem dois comigo, dois em cima Caus dois em cima, um miado O Sniper daí tá miado, pegou minha arma Acho que pulou Tá em cima, tá em cima ainda Vai Fer, vai Fer Mais um, mais um Fer, tá miado Desce, desce, desce Atrás Não afunda não, Scooby Boa O Scooby dando a bunda lá pros caras, mano Meu Deus Virou descosta lá e deixou o cara atirar Boa, não vi o cara não Caralho, jogaram uma nade aqui já Mata, mata, mata Mata, 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 mata Mata, dega, dega, dega Ai tá aí dentro, dega Burra Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Dega, dega Cuidado Pulante, mano, ô carai Tá, tá miadasse, hein Dois tiros cê mata ela, Scooby Tá miada, Gabriela Vai com cê né, Scooby Vai correndo pro Chico que ficou louco Agora vai, agora vai Pula Puxa, miado, miado Aí, aí Mata, boa 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 Ele mudou o link, cara Ele tá jogando demais, é Quando ele mudou Virou Aloysia aí, ó 7-0, olha lá Início da rodada Troca de laudo Acabe isso Pelo amor, né velho Eu não sei se eu vou me chamar de cima direito Ah, você não precisa jogar nada Ah, man, segura o meu ponto, cara Olha, 0-2, né Ué O Ferro e tudo bem que ele é sniper Eu não passo Em cima, ajuda aqui Eu não passo Tô miado Sete de vida Tem dois Vai que tô dando cover atrás Me ajuda, me ajuda, me ajuda Lá em cima, lá em cima, lá em cima, fera Cuidado Cuidado Cuidado, o nômade tá lá O nômade tá lá, matou já Boa Boa, só marcar, ó Desculpe, fica lá em cima Eu fico aqui, ó Ah, vou ficar aqui na caixinha Aí comigo Mari miado Não, tá com 100 de live Não acertei um tiro Nossa, que ícone Tá na rampa Tem um copo Se ela já tava me esperando na cortinha Nossa Uh, tá aí Ô, mage Mete o ruchão comigo Você e o nômade Mete o ruchão pelo quartinho Vai rapidão Sem jogar nade Vai corrindo igual louco Não, eu vou ruchar com o Ferro, cara Vai lá vocês tudo aí Eu vou com o Ferro, beleza Beleza Vamo ruchar pelo quartinho, Scooby É? É, pu, vamo jogar uma CF aí, cara Nossa Entra Entra, segura por aqui Tem um atrás Boa Scooby Bora lá Planta, planta, cabos Ele é meu, tá atingido Tá lá, tá lá A plomba foi plantada Tá lá, tá lá Vamo, vamo, vamo Boa galera É isso aí Início da rodada Próxima coisa, ô Nomad Você entra pelo quartinho E eu vou reto Nossa, agora eu vei nade, viu que eu fiquei com 30 de HP Boa Ferro Fui com 14 Ai carai, a nade foi eu Tô sorte que você não veio pra cá, Ferro Atrás de você, eu quero Atrás de você, eu quero Boa Mais um, mais um na portinha Boa Arma só a frentinha, você vai de sniper A direita Arresca o plant lá Venceu Eu vi o cara ali na double door, tirei varado, matei Ó Nomad, não vou chamar spoiler não Matou porque quebrou assistência pra mim, ó lá Não, é varado Ah, mas deu assistência da minhada, era a Mari Boa Não, não rushou aí, ó Jogando bom, hein Nossa, mano Dois tiros evocarem Nossa, o cara rushou aí por cima e deu a volta por baixo Tô morrendo, mas pela mesma que eu judei matar, né Judei, Miel, Miel alguns Na verdade, não Miel, eu não sei É, mas 0 barra 5 Miel 1 É Olha Mas olha, ô Eu tô indo em cima, né cara Eu sempre fico meado mesmo O Dani quem falou comigo ontem A maioria do sepsis tá negativo Vai Olha lá os prints, garoto Ah, os prints, agora vai ver os outros, né Olha lá Qual é a sala Qual é a sala Qual é a sala Tá certo Calma, calma, tá acabando Ficou negativo, caralho Sim, mas tá acabando, cara Não acabou ainda Ah, me fala a sala só Eu pedi a sala O inimigo atingido Acho que vai Acho que vai Eles vai ganhar um Tá, vamo telar galera Vamo telar, vamo telar Vamo telar Veio, estou telando o quartinho Beleza 4 sim 3 6 3 6 3 6 2 4 1 6 O líder e o rank tá com 1 6 2 6 2 3 2 3 3 4 5 5 5 5 6 8 8 9 5 6 9 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 17 18 18 21 22 22 22 23 23 21 22 22 23 24